Manda um oi para nós! É louco! Coidão! Certo também! Vai parar aqui a nave? Vamos encontrar aqui em cima do palco! Vamos lá! Manda um oi aqui! E aí que é tão salve família! E aí caco meu parceiro! Pra que você parou? Qualquer lugar que você quiser meu querido! Mete a data aí também! Hoje é dia? Seis! Tamo junto! Fechou meu querido! Prazer só te passar! Cê tá doido! Oi galera! Beleza? Canal do Caco com vocês! Hoje nós estamos no... No evento de quem? Estopa! No evento do Estopa mano! Nós vai filmar! Hoje tem muita nave! Só o carro louco né? Então o que tem que fazer no canal? Se inscreve no sininho! Se ativar no... Ixi moio! Se inscreve no canal! Ativa o sininho e... Deixa o... Like! Tamo junto! Se inscreve no canal! Lá em cima! Tchau! Tchau! E aí... Filmeiro? Daqui a pouco na tráqueira lá em cima! Tá! É! Ano teenagers! Daqui a pouco na tráqueira lá em cima! Tchau! 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 Ó Lá Ó Lá 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 Aqui ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, esse colo vai vir pro canal? É, lógico. Eu quero ver. É, lógico. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I can feel the pool I can feel the pool I'm in love, baby 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 I'm on my last straw I'm broken and I'm woken up I'm done feeling your lies I've had enough I can't run your place In this faulty game And all the words you speak Mean nothing more to me Cause let's start over now Rewind And I won't let you go I need to find my side I need to find my life I need to find my life I need to find my life